E aí galera de Catalão, nós somos a Banda Garota 5, dia 12 de fevereiro, a gente está chegando aí, vamos fazer um show muito legal, lá na Avenida José Marcelino, número 1119, está saindo a nossa terra, estou muito convidado para você, uma noite especial, muito reggae, muito rock, paz, amor, Jesus Cristo.